Estou aqui com o pastor e também o psicanalista Luiz Leite, ele vai estar falando pra gente sobre esse tema, né? A gente vai falar sobre dependência emocional e afetiva. Você consegue fazer escolhas, decisões da sua vida aí sozinho? Você costuma sentir necessidade que as pessoas elogiem você, reconheçam as suas atitudes, as suas qualidades, pra você se sentir capaz, né? Quando a nossa felicidade e o nosso bem-estar dependem da outra pessoa, talvez a gente possa estar com esse problema, né? Com a dependência emocional. Hoje a gente está recebendo, como eu falei, o pastor e psicanalista Luiz Leite, ele é escritor também, gente. Livros ótimos, inclusive acabei de ganhar um aqui, ó, delícia, presente. E pastor, tudo jóia? Tudo jóia, Mariana. Tá bom, então, dependência emocional. Hoje em dia, é muito comum isso, né? As pessoas terem essa dependência, colocar no outro ali uma expectativa e precisar daquilo, daquele reconhecimento pra se sentir bem, né? Sim. O tema já começa com uma palavra muito complicada, né, Mariana? Que é dependência. Dependência, em termos relacionais, é uma coisa inadmissível até pra criatura humana. A única condição em que podemos considerar a dependência como plausível, como admissível, é a dependência de uma criança, dos seus tutores, daqueles que são responsáveis por ela, não é? A dependência na relação de seres humanos adultos já é uma coisa muito ruim, é complicada e precisa ser revista. E como que a gente percebe que a gente tá depositando ali essa dependência, não só, né, igual você citou o caso da criança. A criança precisa porque, né, do bebezinho nasce ali já dependendo dos pais, pra alimentação, pro desenvolvimento e tal. Mas a gente, né, como adultos, igual você falou, que é a parte que não é tão legal, ser independente, como é que a gente descobre que a gente tá colocando, então, a nossa emoção toda dependendo do outro? A minha felicidade depende de alguém, eu preciso do reconhecimento de alguém, como é que a gente faz pra descobrir? É muito curiosa a relação do indivíduo consigo mesmo, quando eu não consigo desfrutar da minha própria companhia, quando eu preciso do amparo da companhia do outro para me sentir bem, então, isto já é sinal de que tem alguma coisa errada na construção da minha própria autoimagem, da minha própria autoestima. Quando a solidão cobra um pedágio muito alto, é muito curioso, a solidão, na verdade, não é exatamente a falta do outro, a solidão é a ausência de mim mesmo, é quando eu estou mal resolvido e estou longe de mim mesmo. Quando eu estou bem resolvido e pertinho de mim mesmo, é lógico que eu sinto a falta dos outros, mas não a ponto de ser corroído, carcomido pela solidão. É verdade, a solidão também tem um lado bom, que a gente precisa desse autoconhecimento, a gente teve até um programa recente sobre isso, gravamos com a Juliana Batista, beijo Ju. Então, falando ainda sobre dependência, você tocou aí numa parte, pastor, que foi a autoestima. A pessoa que tem essa dependência emocional, ela tem autoestima abaixo, então? Sem dúvida alguma. A dependência emocional está intimamente relacionada a esta autoestima baixa, que precisa ser restaurada, não é? Para que eu possa ser independente. Eu gosto muito de dizer o seguinte, Mariana, você pode precisar de mim, eu posso precisar de você. Na verdade, nós precisamos uns dos outros, não podemos depender uns dos outros. A única relação de dependência, não é? Por assim dizer, eu preciso de você, mas eu dependo só de Deus. É verdade. Eu dependo de Deus, dele eu dependo. Agora, das pessoas que caminham comigo, óbvio, eu preciso delas. Mas a relação da dependência já está apontando um adoecimento de um grau que já preocupa. Então, a pessoa que tem essa dependência, esse grau que preocupa, ela pode dizer que ela está tendo um relacionamento tóxico com as outras pessoas? Às vezes está sobrecarregando demais o outro? Sem dúvida alguma. Essa dependência acaba gerando uma espécie de... É ruim o que eu vou dizer, mas há uma espécie de exaustor de energia, não é? Que exige muito a presença do outro, que cobra muito a presença do outro. Quando o outro, às vezes, não dá conta nem de si, ele tem que se desdobrar em mil para suprir a necessidade, a carência daquele que depende dele emocionalmente. Então, o dependente emocional é um exaustor de energias das suas relações e isso é muito ruim. Então, pastor, a gente estava falando sobre essa dependência emocional. Em relação à afetividade, a pessoa que tem dependência demais nessa parte afetiva da vida dela. A carência afetiva é uma carência natural. Na verdade, nós todos temos esse tipo de coisa, não é? Existe uma gradação entre o que é saudável, normal, que faz parte da nossa humanidade e um limite onde geralmente começam os domínios, né? O território até mesmo de uma patologia, não é? É, então a pessoa chega até a precisar, às vezes, tomar alguma medicação, não é só acompanhamento psicológico? Exatamente, porque eu não diria que chegaria ao ponto, né? A carência efetiva ao ponto de precisar de uma intervenção... Porque a pessoa ser tão carente assim, gente, Jesus se ama, ele pode preencher o vazio que tem no seu coração. Eu não diria que chega ao ponto da necessidade de uma intervenção medicamentosa, né? A não ser que a pessoa é super ansiosa, né? Exatamente, mas aí, exatamente, pode haver a combinação de outros quadros, né? De uma ansiedade exacerbada, que aí, quando entra no campo e no território de uma ansiedade descontrolada, aí, sem dúvida alguma, é necessário tomar um ansiolíticozinho para poder acalmar, né? Porque a ansiedade, ela atrapalha a pessoa em todos os sentidos. A pessoa que ela tem essa dependência emocional, ela também tem essa característica, às vezes, né, de ser ansiosa ou não? Não tem nada a ver. Não, não tem, não tem, não podemos dizer que não tem nada a ver, né? Mas é que... Porque há caso e caso. Exatamente, há vários casos e há pessoas que têm o perfil, né, ansioso e essas pessoas, então, dentro de uma relação, quando se desenvolve a dependência emocional, a tendência é que o quadro de ansiedade dessas pessoas se aprofunde mais, não é? E elas passam, elas têm mais dificuldade de lidar com a ausência do outro, né? Essas pessoas, geralmente, fazem do outro o seu chão e quando essas relações terminam, o jargão natural, né, que se diz por aí, é que eu perdi o meu chão. É verdade, e aí desestabiliza a vida da pessoa toda, porque estava estruturada tudo ali, né? Exatamente, é. E se constrói, né? Se uma vida está sendo construída sobre uma relação desse modo, de um modo tão desequilibrado, sem dúvida alguma, a hora que essa relação se partir, a pessoa terá, de fato, perdido o seu chão e ela vai afundar, vai ser necessário muita ajuda para ela se recompor. Então, pastor, para a gente finalizar aqui, qual que é o seu conselho, então, para quem vive uma dependência ou que ela, essa pessoa que está focalizando tudo no outro, usando o outro, né, igual o senhor deu o exemplo aí do chão, né, da pessoa precisar da outra e também aquela pessoa que está sendo referencial, né? Às vezes, aquela pessoa também que está sendo sobrecarregada com tanta demanda, né, que ela recebe do outro ali. O que que ela pode fazer, essas pessoas podem fazer para não ser tão dependente assim, para equilibrar essa situação? Olha, só vou aproveitar para fazer uma propaganda, coisa que nunca fiz nesses programas, sempre participo dos programas aqui, fico agradecido, nunca falo dos meus livros. Eu estou lançando o meu novo livro agora, se chama Pergunte ao Deserto. Olha só, deve ser ótimo esse livro. É ótimo. E a gente acha ele para comprar hoje? Ele ainda não foi lançado, está sendo lançado esse mês. Ah, gente, ó, primeira mão. Está saindo esse mês. Primeira mão. Primeira mão. E esse livro, Pergunte ao Deserto, ele é um livro que toca, que trata de um modo muito especial essa situação que estamos falando aqui. As pessoas, elas já não conseguem ficar sozinhas, não é? Então, você vê quando a pessoa chega em casa, ela vai ligar a televisão, ela vai ligar o som, ela vai ligar as redes sociais, ela não consegue se desligar. Então, essa dependência de que estamos falando aqui não é apenas a dependência afetiva no campo das relações, não é? As pessoas estão tão dependentes de amparo para existirem, de suporte externo, que elas não conseguem ficar sozinhas. É verdade. Então, para aqueles que padecem de qualquer forma de dependência, é muito importante buscar, praticar disciplinas de silêncio. A disciplina da solidão, a disciplina do deserto, que eu trato nesse livro de um modo tão bacana, é muito importante aprender a estar só, aprender a enfrentar os seus próprios fantasmas, olhar para as suas próprias sombras e lidar com isso de um modo mais sereno. Caso contrário, nós estaremos sempre dependendo de suporte externo para existir e isto não é bom. No último bloco, nós podemos precisar das pessoas, mas não devemos depender delas. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você. Rede Super, inspirando você.